Tudo bom, pessoal? Hoje eu trouxe aqui um convidado mais do que especial, o doutor Richard Geraldo, presidente da Comissão de Relações Internacionais da OAB Santos, um dos principais organizadores de muitos eventos da OAB São Paulo, também meu colega, meu amigo e também companheiro da Comissão de Relações Internacionais da OAB São Paulo, doutor Richard, é uma satisfação imensa tê-lo aqui conosco e vamos falar hoje sobre o Congresso. Foi idealizado pelo senhor, conduzido pelo senhor, com todo o apoio e participação, doutor Felipe Maluli, que eu também já deixo um grande abraço a ele e todos os demais colegas que estão ali. Vamos falar sobre esse evento hoje? Vamos lá, Daniel. Uma boa tarde para todos que estão assistindo. O evento é um evento nosso, na verdade, né? Pois ninguém faz sozinho um evento. Foi a colaboração sua, do Felipe Maluli, do Roberto Caldas e todos os integrantes da Comissão da OAB Santos e do OAB São Paulo, que estamos proporcionando esse evento agora, que eu acho que é tipo de um recorde de número de participantes. São 75 ou 76 participantes de altíssimo nível para esse Congresso das Américas. Muito bacana. E como é simultâneo, Brasil, Estados Unidos, são acho que 12 países participantes. Então, é uma excelente integração com o continente americano. Então, acho que nós demos um passo muito importante nessa integração com as Américas. E estamos abrangendo diversos assuntos. Isso que é importante, não só para o advogado, para o estudante, mas para a população em geral, para os empresários. Acho que está sendo bem bacana. É um evento que vai ser, que espero agradar a todos. A ideia é essa. Se Deus quiser. A ideia é falar não só para advogados, mas também para não advogados que queiram se interar sobre esses assuntos. Vamos passar um por um aqui dos dias, doutor? Só para as pessoas ficarem já interadas? Bom, o doutor Vitor Hugo Dores Freitas vai fazer a abertura cerimonial, certo? No dia 23 de março, às 10 horas da manhã, correto? Correto, correto. Aí nós vamos ter a doutora Maria Lúcia de Almeida Roubalo, doutor Felipe Maluli, nosso presidente da Comissão de Relações Internacionais da OAB São Paulo, Garcês de Martino Lins de Franco, que é vice-presidente da Comissão de Direito e Relações Internacionais da OAB Santos também. Só lembrando a doutora Maria Lúcia, vice-presidente da OAB Santos, correto? Isso. Vamos prestigiando as mulheres também no evento. Tem bastante. Com certeza, desde março, mês das mulheres, né? Mês das mulheres, temos que prestigiar como sempre, né? Então, a ideia é sempre, cada vez mais, trazermos as mulheres para participar dos nossos eventos também. Bacana. E o Renato Pacheco e Silva Bacelar Neto, que é cônsul-geral do Reino da Suécia, é isso? Isso. Reino da Suécia, com uma ampla experiência, é parceiro nosso também na Comissão do OAB São Paulo, e tem feito um trabalho magnífico também. Eu tenho acompanhado diversos lives dele. Vai ser um grande aprendizado para todos os locais. Ele tem muito para nos mostrar na questão do direito internacional. Aí, às 11 horas, nós teremos o primeiro painel. Energias renováveis, petróleo, gás, desafios e perspectivas. Já abrindo em altíssimo nível, o doutor Alexandre Ricardo Machado, meu amigo. Já entrevistei o doutor Alexandre aqui hoje. Na minha opinião, é um dos top 10 em gás e energia no Brasil. Você, o senhor concorda? Acredito que o senhor concorda. Concordo totalmente. Eu concordo totalmente por isso que foi feito o convite. Ele aceitou e vai nos dar a honra de participar desse evento. Sabe muito sobre isso. Conhece muito sobre isso. É um advogado sensacional. Professor, inclusive, acadêmico. Tem aí um currículo gigantesco. Vai começar em altíssimo nível, realmente, esse congresso. Deixa um abraço ao doutor Alexandre. Faz tempo que eu não falo com ele, mas em breve. Devo entrevistá-lo também, porque esse assunto é muito bacana. Gás e petróleo, ele é uma das autoridades, realmente, aí no Brasil. Em seguida, Dr. Luiz, na verdade, Luiz Carlos Zimonovic, que é consul-geral do Suriname. É o consul do Suriname. Eu lembro que nós tínhamos falado sobre ele. Muito bacana. Mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Vice-Presidente da Comissão do AB São Paulo de Relações Internacionais também. Exato. Nosso amigo, de longa data, com conhecimento ímpar sobre o assunto. E junto com o embaixador. Embaixador do Suriname. O Marlon Mohamed Hoetsen. Ele vai falar sobre a nova coberta petrolífera no Golpo das Goiânia. E a perspectiva dos brasileiros poderem investir também no novo mercado de trabalho. que está abrindo agora, uma das maiores reservas do mundo, descoberto no Golpo da Goiânia. Que o Golpo da Goiânia abrange também o Suriname também. Então, por isso, nós chamamos para fazer essa exposição. E abrir a perspectiva até para o mercado do trabalho empresarial e investimento brasileiro nesse país. Muito bacana. Em seguida, entra a doutora Daniela Mendes Teni. Também muito conhecida, doutora em Direito. Falando sobre tonal renovável em um contexto de desenvolvimento sustentável global. Curiosamente, a gente até fez um parecer agora, recentemente, aqui para uma empresa do Texas. Justamente sobre essa questão do etanol como energia sustentável. Muito bacana. Esse painel vai ser muito bacana, com certeza. E o detalhe é que ela vai fazer essa palestra do Reino Unido. Ela é professora lá na Inglaterra. Também em Londres. Ela vai fazer de lá. De lá. De lá. A vantagem do online é essa. Vai ter palestrantes de diversas partes do mundo. E conseguimos, com isso, agregar 75, 76 palestrantes para esse evento. Muito bom. Então, ela vem de lá especialista no assunto. Uma hora especialista do Proalco do Brasil. Que está lá também, dependendo de uma tese na Inglaterra. Na Inglaterra. Muito bom. Em seguida, Antônio Pedro Gomes, mestre em Economia e Gestão Internacional pela Faculdade de Economia do Porto, vai falar sobre política de energia renovável em Portugal. Vai fazer um comparativo com o Brasil. Com o Brasil, com a América, com as novas perspectivas. Ele é português, especialista, um dos maiores especialistas do Portugal. Nós estamos trazendo para esse painel, que é petróleo e gás, energias renováveis. Excelente. É um assunto. É uma bola da vez. A verdade é essa. É a bola da vez. A gente falar em... Os elétricos estão vindo para cá. Entre o petróleo, a indústria petroquímica fina. Então, é um assunto para quem quer aprender, vai ser muito. E quem quer depois também ver a perspectiva de investimento nesse setor, eu acho que vai ser muito interessante. Muito bom. Aí, uma e meia da tarde, também no dia 23, entra o outro painel, Governança Global e o Direito Internacional Público e Privado nas Américas em Integração. Onde o doutor Gustavo Ferraz de Campo Mônaco, muito conhecido, professor titular de Direito Internacional e Privado da Faculdade de Direito de São Paulo, vai falar sobre as conferências internacionais de Direito Internacional Privado. Vai ser uma verdadeira aula, que ele vai dar um apanhado geral da questão do Direito Internacional Privado, uma nova perspectiva de emprego, de oportunidade para os advogados, vai ser bem interessante também. Muito bom. Esse painel inteiro, só gente de peso. Na sequência, o doutor Roberto Correia Caldas também vai vir falando sobre governança em Direito Internacional Privado, Paradigma em Auxílio à Integração nas Américas, para ficar antenado e saber o que vai acontecer nesse dia e assistir esse congresso diretamente no painel que é de interesse deles. Na sequência, a doutora Luciana Klein Vieira vai falar sobre o Direito da Integração em Mercosul, seguida pelo doutor Anderson Teixeira, que vai falar sobre Direito Internacional e o Constitucionalismo Transacional, correto? Correto. Esse é um painel muito importante de peso, USP, PUC, Universidade do Rio de Janeiro... Aí, no mesmo dia, às duas e meia, 14h30, Ciência, Tecnologia e Inovação na Sociedade de Informação, abrindo com o doutor Vitor Hugo Freitas, que vai falar sobre considerações sobre Smart Cities e Smart Contracts. Hoje está super em alta isso. Vocês, quem tiver interesse, esse vai ser um assunto muito bacana, principalmente nessa questão de regulamentação disso. Seguido pelo doutor Paulo Perrotti, que vai falar sobre privacidade de dados e como aprender com o Canadá nessa questão de segurança de dados, é isso? Sim, sim. Ele foi implantado na Câmara Canadense, a Câmara de Comércio Canadense, e é uma experiência, uma das melhores experiências do Brasil nesse tipo de tecnologia. E essa experiência da Câmara Canadense vai ser explicada um pouco nesse painel. Em seguida, doutor Francisco Campos da Costa, que vai falar sobre São Paulo como uma Smart City resiliente a inundações. Também um assunto muito bacana, principalmente quem viveu na época das grandes inundações em São Paulo. E ainda há. Ainda há, sim, ainda há. Ainda existe, né? Mas, doutor, eu sou daquela época em que primeiro alagava a marginal, depois inundava o rio. O senhor lembra dessa época, que a marginal era mais baixa que o nível do rio? Do túnel, o túnel ficava sobreviver. Mas aqui em Santos também nós temos, vira e mexe, esses problemas de ficamos ilhados aqui também. Então, esse assunto ainda é bem atual. As tecnologias já existem. A Holanda é um país que é abaixo da metragem adequada, né? E não tem imundação. Por que que lá não tem? Aqui nós temos alagamento, quer dizer, então, existe técnicas para nós aprendermos também, implantarmos também, ver as peculiaridades da nossa realidade, da nossa região. Então, é um assunto bem novo, bem inovador, essa nova tecnologia. A imundação já é antiga, mas a... A tecnologia é nova. A tecnologia é nova. E dá para nós fazermos. Em seguida, doutor Ian Grossner, que vai falar sobre exploração de recursos espaciais, e o Grupo Internacional de Trabalho de AIA sobre governança de recursos espaciais. Super atual esse assunto, principalmente com o satélite brasileiro agora, né? Então, a gente vai ter aí um painel sobre tecnologia muito bacana. Ele e a Mariana, né? Ele e a Mariana, Stephanie, exatamente. Que é presidente da comissão, é aeroespacial da OB Santos também. E o interessante é que o doutor Ian, ele também é um responsável pela lei do direito espacial brasileiro. Que bacana! Painel de super peso. Peso também, bem interessante também para quem quer ir nessa área, uma área super nova, né? Inovadora. Então, vai ser também um apanhado interessante que está acontecendo no mundo e que nós podemos trazer para o Brasil também. Aí, às 3h30, 15h30, entra um outro painel. Turismo e gastronomia como fatores de coesão social e integração. Será aberto pelo doutor Rui Aurélio de Lacerda Badaró. Ah, o doutor Rui Badaró, inclusive nosso colega lá da comissão. Nosso colega da comissão também, especialista nessa área de turismo. Direito do turismo. Doutor em Direito pela Universidade Católica de Santa Fé. Muito bacana. Seguido pelo doutor Diego Drazik, doutor em Relações Internacionais, investigador adjunto do Deuconice, Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas da Universidade de San Juan, que vai falar sobre turismo delvino e turismo gastronômico em Mendoza. Muito legal, levando essa... É uma opção estrangeira nossa também, do Congresso argentino. Um dos maiores especialistas da Argentina em relação a esse assunto de gastronomia e turismo voltado para o direito. Nesse painel também, não está ainda na programação que chegou hoje, que ela confirmou hoje, a doutora Milanos, do Peru, que vai falar sobre a gastronomia e o turismo no Peru. Mas conhecemos um pouquinho que as relações internacionais também é cultura também, não é só... Sim, com certeza. Então, precisamos saber um pouquinho da população, do povo e vai nos apresentar vindo do Peru. Ela é peruana e vai falar sobre essa, o que está acontecendo no Peru em termos de gastronomia e está cada vez mais sendo do dia a dia do brasileiro também. Sim, muito bom. E finaliza esse painel com Sally Storino, que é a Secretária Municipal de Empreendedorismo, Economia Criativa e Turismo de Santos. Muito bacana. Com certeza também vai trazer bastante coisa para falar, porque ela vai falar sobre a experiência do restaurante Escola de Santos, é isso? Sim, exatamente. E o apoio da Prefeitura de Santos. Vamos mostrar o que tem de turismo também em relação à cidade de Santos. Excelente. E aí, às 4h30, 16h30, também do dia 23, painel Migração e Coesão Social nos Processos de Integração. Onde? Eu faço a abertura desse painel, falando sobre migração de brasileiros, num contexto global. Um pouquinho de experiência que a gente tem aí, 18 anos fazendo isso. Acho que dá para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto. Muita coisa. Depois, em seguida, o Fabrício Scarpelli, meu amigo, uma pessoa que eu admiro demais, policial federal, hoje é assessor especial da Casa Civil, trabalha lá junto com a Presidência da República, no Departamento de Inteligência e algumas operações. Acabou de ser transferido como adido do governo brasileiro para o Departamento de Segurança nos Estados Unidos. Mais uma vez, parabéns aí, Fabrício, pelo mérito. Com certeza, um excelente profissional. Ele vai falar sobre proteção de fronteiras, sobre o aspecto migratório. Ele vai contar bastante coisa aí que ele já passou nesses anos todos de polícia. Com certeza vai trazer bastante coisa aí. Em seguida, doutora Paula Zambelli, salgado do Brasil. Com certeza absoluta, doutora Paula, tem muito para falar. É uma pessoa que entende absurdamente sobre esse assunto. Uma das pessoas que eu conheço que mais conhece sobre direito migratório brasileiro. Já escreveu um monte de coisas sobre isso. Estamos, inclusive, escrevendo um artigo juntos sobre essa questão de migração para o Brasil. Quais são os direitos do imigrante quando ele chega no Brasil? Quais são os deveres dele? Quais são as possibilidades de vistos de imigrantes e não imigrantes para o Brasil? Ela tem aí muita coisa escrita sobre isso. Muita coisa publicada. A doutora Paula vai estar lá falando sobre essa questão. E, na sequência, a doutora Roberta Monteiro Minuso, também minha amiga. A doutora Roberta, que vai falar sobre o Protocolo de Madrina Proteção Internacional de Marcas e Patentes. A doutora Roberta, que é da Demarca, uma empresa familiar. Mais de 30 anos especializada sobre essa questão de registro de marcas e patentes em todos os lugares do mundo. Ela, inclusive, fez registro de marcas. Gisele Bündchen foi ela que fez esse registro, dentre muitos outros famosos. Essa foi uma delas. Com certeza vai também trazer bastante coisa bacana para a gente nesse painel. E é um painel muito importante, porque se você quer emigrar para os Estados Unidos ou vice-versa vindo para o Brasil, vai ter a oportunidade de ter um conhecimento de como vai ser esse procedimento. Então, é fundamental, nesse evento das Américas, esse painel da imigração, que eu acho que vai ser bárbaro também e imperdível. Eu acho que você quer a oportunidade de aprender um pouco. Aí, no dia 24, vamos começar cedo, 10 da manhã, filosofia, espiritualidade e humanidade enquanto fatores. Ronaldo Epitáfio de Castro Silva, doutor Ronaldo, presidente da Comissão de Estudos de Direito Constitucional da OAB Guarujá, ele vai ser moderador e debatedor desse painel. O doutor Márcio Pugliese vai falar sobre o ponto de inflexão na sociedade contemporânea, o que pode estar chegando e o que pode vir pela frente. Muito bacana, com certeza, doutor Márcio. É um aprendizado fantástico, humanitário, novo mundo. O novo mundo, o novo momento. O novo momento, né? E aqui para frente, como será a novidade, o que vai vir. Então, acho que é um painel muito bacana também. Muito bacana. O padre Pedro Henrique Marcília, que ele é reverendo da Igreja Ortodoxa Antioquina no Brasil, pós-graduado em História e Filosofia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, ele vai falar sobre medicina e espiritualidade. Muito bacana também para que as pessoas aí tenham uma visão um pouco mais macro dessa situação. Doutora Blima Presch vai falar sobre o programa da ONU para acabar com a fome na América Latina e Caribe. Com certeza, esse é um painel interessantíssimo aí, porque essa questão da fome é algo que parece que não vai ter fim nunca. A gente vê aí países que recebem sempre, principalmente na África, a gente vê muitos países que recebem muita ajuda internacional e não resolve a situação do país, né? É sempre colocar dinheiro, colocar dinheiro, colocar dinheiro, mas o problema em si, ele não é resolvido. Então, virou-se aí um círculo vicioso onde, se não tratar a origem dessa fome, a gente vai passar o resto dos dias do universo sustentando uma situação que cada dia é mais insustentável. No próprio Brasil, nós temos situações também de fome, também, o Haiti, na América Latina, a Venezuela. Então, é um assunto que tem que ser debatido e muito debatido, que a fome é uma tristeza imensa. Mundial. Para quem vê, então, tem que buscar soluções, como que seria, como que podemos ajudar. Então, é o que os governos podem fazer. Muito bom. Finalizando, o doutor Frederico Antônio Garcia, ex-presidente da OAB agora ou já, vai falar sobre o deficiente físico, o cenário do deficiente físico, educação, capacitação, no cenário América, né? Falar de uma forma mais macro isso daí. Muito bom também. O doutor Frederico foi o primeiro presidente da Comissão de Direito Deficientes da OAB Federal e foi duas vezes também presidente da Comissão de Direito Deficientes da OAB São Paulo também. Quatro vezes presidente da OAB agora. Muito bom. Então, tem uma pessoa que sempre lutou para essa causa, né? Da inclusão social do deficiente, da acessibilidade, geração do emprego também, como que poderia ser feito. Então, eu acho que vai ser um assunto também extremamente atual, porque todos, no futuro, acabam ficando, de certa forma, deficientes. O idoso, ele acaba, por sua mobilidade precária, às vezes, por sua questão de visão, etc., também é um deficiente. Então, é uma luta de todos nós, né? Sim, com certeza. Com certeza. Nós temos que debater também, né? Muito, muito importante isso. Às 11 horas, temos relações trabalhistas e previdenciárias na pós-modernidade. Abrindo o painel, o doutor Tiago Queiroz, que vai falar sobre a previdência nos Estados Unidos da América. Ou seja, muita gente me pergunta isso. Como funciona essa questão de previdência nos Estados Unidos? Como funciona essa questão de covalidação, né? De compensação do tempo trabalhado num país com o tempo trabalhado em outro? Com certeza, esse assunto aí vai ser muito, muito, muito bem visto por muita gente que pensa em ir para os Estados Unidos ou ir para o Brasil, dos Estados Unidos para o Brasil, ou vice-versa, e fazer essa aposentadoria aí, simultaneamente, compensando o tempo de um para o outro. Muito bom. Doutor Luciano Benjamin Gomes vai falar sobre o advogado estrangeiro, os desafios de se exercer a profissão no exterior. Muito interessante também. Esse aí vai ser um painel onde muita gente me faz essa pergunta. Com certeza, ele vai ter muitas respostas aí também. É um colega argentino nosso. Ele é argentino e também trabalha no Brasil, trabalha em Buenos Aires, trabalha aqui. Viveu na pele esse desafio. Exatamente. Depois, doutor Jorge Matsumoto vai falar sobre a empregabilidade, o direito do trabalho pós-Covid-19. Esse é um painel sensacional, né? Porque todo mundo vai viver isso. E a gente vai ter essa situação do direito do trabalho pós-Covid com certeza. Muita gente voltando para as empresas. Como é que vai ser essa regulamentação? Como é que é feito esse cômputo de horas? Vai ter hora extra? Como é que não vai ser? Eu acho que vai ser super importante esse painel também. A nova ordem mundial e sua implicação no direito do trabalho, falado pela doutora Sueli Garcês de Franco, que é vice-presidente da Comissão de Relações Internacionais da OAB Santos. Com certeza também isso vai ser um assunto extremo. Um novo normal, né? Um novo normal. Como é que vai ser agora? O mundo é a CDC antes do Covid e depois do Covid, né? Isso inclusive na relação trabalhista também. Exatamente. Exatamente. Aí, no dia 24, uma e meia da tarde, 13h30, direito empresarial, negócios e oportunidades sob a perspectiva globalista das Américas. Abrindo o painel, o senhor, doutor Richard, presidente da Comissão de Direito e Relações Internacionais da OAB Santos, membro da Comissão de Relações Internacionais da OAB São Paulo e de Ciências e Tecnologias da OAB. Dinheiros, né? Dispensa aí comentários. O senhor sabe a admiração que eu tenho pela sua carreira, pela sua competência. Igualmente. Ricardo, mas tu pode ter certeza absoluta aí que esse vai ser um painel muito bem apresentado até pela sua didática. Vai falar sobre empresas e contas offshore no Panamá. Muito, muito interessante esse assunto aí. A gente até estava debatendo outro dia sobre isso aí. Muito bacana esse assunto. É uma oportunidade para você também se proteger também da questão legalmente, totalmente legalmente. Não é para aplaudar ninguém, pelo contrário, a gente vai ensinar como é o método também. Entrando no Polo, por exemplo, que você estava com os ativos no Brasil, quem estava com uma empresa do offshore, não só no Panamá e em outros lugares, conseguiu pagar normalmente os seus compromissos de fornecedores, os seus empregados normalmente. Então, é para se proteger do próprio governo também, né? O próprio governo é uma das razões de ter uma empresa offshore e também de outra coisa também que eu vou falar na hora. Eu vou deixar para o Guia, para comentar no Guia. Vai ser uma palestra que com certeza vai ter muita gente, porque eu tenho muitos clientes meus que me perguntam a mesma coisa. Vai ser um assunto interessantíssimo, com certeza imperdível. Na sequência, doutor David Cruz Costa e Silva, diretor-presidente da CCBCR, Câmara de Conércio Exterior Brasil Costa Rica, que vai falar sobre a Costa Rica, um país na América Central que tem muito a nos ensinar. Vai ser muito bacana também. E como tem? E como tem? Eu conheço a Costa Rica. Tem direitos humanos, meio ambiente, qualidade de vida, né? Então, eu acho que vai ser um tema muito, às vezes, poucos ouviam falar. Então, vai ter oportunidade de conhecer um pouco da importância desse país, da América Central. Em seguida, a doutora Eliane Maria Octaviano Martins, pós-doutorada pela Western Michigan University, vai falar sobre EcoTerms 2020. Com certeza vai ser um assunto aí que ninguém conhece muito, não. Eu super sugiro que assistam a essa palestra, para que as pessoas entendam aí um pouco mais sobre esse assunto. E a doutora Eliane já tem muita coisa escrita sobre esse assunto aí. Eu sugiro até que já façam uma pesquisa no Google para entender um pouco melhor, para que na hora eles estejam dentro da palestra aí, já afinadinhos e entenderem um pouco esse assunto. Vai ser uma palestra de altíssimo nível, com certeza. Doutor Roberto Correia da Silva Gomes Caldas vai falar sobre o IRSA e o seu futuro incerto, a China versus ProSul. Com certeza também vai ser uma outra palestra de altíssimo nível aí, onde as pessoas vão, com certeza, ter muito conhecimento. Primeiro pelo assunto, segundo pelo doutor Roberto Caldas, que conhece muito, muito, muito sobre direito. Vai trazer aí bastante informação para as pessoas. Às duas e meia, Direito à Saúde nas Américas, Desafios e Perspectivas. Vai ser aberta pela doutora Beatriz Pinheiro Correia Costa, onde vai falar sobre o orçamento da saúde pública no Brasil e perspectivas. Um assunto que eu venho batendo há muito tempo atrás. Eu acho que se a gente der para o brasileiro educação de qualidade e saúde de qualidade, a gente não precisa dar bolsa auxílio, bolsa família, bolsa leite, bolsa tudo, porque ele vai ter a condição de ele mesmo conseguir se colocar no mercado de trabalho em alto nível e conseguir competir, independentemente da faixa social na qual essa pessoa faça. Então, sei lá, mesmo que ela não tenha condições financeiras, se nós tivermos um ensino público de altíssimo nível, nós vamos ter brasileiros de altíssimo nível, com certeza absoluta. E se você dá saúde para essas pessoas, elas têm aí o que elas precisam para poder deslanchar e crescer na vida delas, sem necessidade da política de sustento. Então, eu acho que esse é um assunto que vai ser muito bem colocado aí. Judicialização na saúde na América Latina, num contexto do novo coronavírus, do Covid-19. A doutora Margarete Betis Zaganelli vai falar sobre isso, com certeza é um assunto super atual, principalmente por causa dessa questão de Covid, que vai e volta e a gente não sabe quando termina. A doutora Eduardo Luiz Tinante vai falar sobre Derecho a la Salud Social e o Derecho de la Salud Solidario. Ele vai comparar, eu acredito, pelo que eu entendi, ele vai fazer um comparativo. Ele é presidente da Associação Argentina de Bioética Jurídica. Os maiores especialistas da Argentina, se não o maior especialista da Argentina no assunto. E aí, a doutora Miriam Madalena Sanchez Brulet, professora titular de Filosofia e Direito de Teoria Geral da Faculdade de Direito da Universidade de Flores, professora de Ciências Jurídicas na Universidade Nacional de La Plata, vai falar sobre a pandemia na Argentina. Muita gente de fora, muito estrangeiro nesse congresso, não é, doutor? O congresso também, então. É um congresso das Américas e é das Américas mesmo. Nós temos gente, vamos falar de todos, praticamente todos os países, os principais países da América, não sei se vocês estão sendo mencionados também. Muito bom. Depois, nós vamos ter lineamentos éticos da pandemia, aproximação comparativa nas Américas, pela doutora Diana Roquio Camargo. De repente, até minha parente aí, Camargo, que ela é doutora em Bioética e Biojurídica pela Universidade de Juan Carlos. Mas o estrangeiro... É, estrangeiro. O painel bem internacional mesmo. Bem internacional. E às três e meia, doutor Marcos Buinha abrindo, já de cara abrindo, falando do Uruguai como opção de residência e investimento. Eu gosto muito do Uruguai, gosto muito mesmo. Nós conversamos, inclusive, sobre as offshore uruguaias, a SAF, Sociedade Anônima de Investimento que tem no Uruguai, muito bacana, com certeza absoluta aí. Ele vai dar uma super aula aqui. Ele que também tem muita ligação com o Uruguai, inclusive é mestre em Direito pela Universidade de Montevideo, né? Com certeza absoluta, ele tem bastante conhecimento, ele vai trazer bastante coisa pra gente. O doutor Luiz Andrés de La Fuente Abdala também vai falar sobre o mesmo assunto, né? Ele vai também debater sobre esse mesmo assunto, junto com o doutor Marcos Buinha. É, é o uruguaio, né? O Luiz Andrés é uruguaio, também na Universidade de Montevideo. E finalizando com a doutora Camila Crespi Castro. Ela vai falar sobre a atual reforma da lei de reestrutura em empresas e perspectivas de retomada no Brasil. Com certeza também é um assunto muito importante, principalmente nessa questão da perspectiva de retomada empresarial no Brasil, que tá todo mundo enlouquecendo, né? Recuperação judicial, etc. Às quatro e meia, criminal compliance e criminologia em um contexto. Ou seja, vamos falar... Primeiro painel, doutor Antônio Batista Gonçalves vai falar sobre crime organizado transnacional. Brasil é a conexão com os Estados Unidos e o México. Vai fazer um paralelo sobre essa questão muito interessante. Doutor Rui Cabral de Moraes, em seguida, vai falar sobre os crimes cibernéticos, né? Em tempo de pandemia, muita gente desocupada em casa, muito hacker se achando experiente, fazendo besteira nos computadores, né? Vamos tocar nesse assunto aí, interessantíssimo. E explodiu agora, porque a pandemia aumentou mais de mil por cento, então. Exato. Como se proteger. Exato. E as pessoas estão achando, né? Que abrir perfil no Instagram, no Facebook, com nome falso, blinda, né? De rastreamento, e não, blinda. Então isso é uma coisa extremamente importante pra falar sobre isso aí. Com certeza o doutor Rui Cabral vai falar com grande propriedade. Doutora Carla Raal Benedetti vai falar sobre criminal compliance e criminologia no espaço americano. Com certeza um assunto super interessante aí. Quem se interessa pelo assunto, esse vai ser realmente um painel muito bom pra ter aí um referencial. preventivo das empresas, né? Vai ser muito interessante esse assunto. E vai prevenir as empresas pra evitar cair num possível crime, né? Exato. Sem saber, às vezes, né? Sem saber. A maioria das vezes, sem saber, né? O compliance, né? Então eu acho que é muito interessante pro empresário, e não só americano, empresário brasileiro mundial, né? Então eu acho que vai ser muito interessante o que fazer. No dia 25, 10 da manhã de novo, direitos humanos na sociedade pós-moderna. Muita gente questiona essa questão dos direitos humanos. O que é direitos humanos, na verdade, né? Às vezes falam, poxa, os direitos humanos foram procurar o preso, mas não foram procurar a vítima, né? Então eu acho que a gente tem que debater bastante sobre esse assunto pra justamente fazer um painel... É um painel espetacular, bem moderado, sem radicalismo, e vai mostrar realmente a questão humana mesmo, né? Então, pra debater, pra pensar, é uma turma muito boa, professores de altíssimo nível nesse painel. Tô vendo aqui. Começando com a doutora Viviane Coelho Knorrer, doutora em Direito do Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ela vai falar sobre direitos humanos e efetivação na América Pandêmica. Muito importante isso. Principalmente falar sobre direitos humanos nessa questão de pandemia, né? Será que os governos aí estão observando os direitos humanos do mundo inteiro, né? Será que eles estão olhando aí realmente essa questão de direitos humanos ou eles estão politizando muitas vezes? A gente vê aí alguns governos mais interessados na sua própria vontade do que olhar o quanto as pessoas estão sofrendo com isso, né? Vai ser realmente um painel muito bom pra reflexão. Em seguida, liberdade de imprensa, as ameaças do discurso de ódio e fake news. Olha só que painelzaço esse. Dr. Felipe Chiarello de Souza Pinto. Muito bacana esse painel, com certeza muito bom. Dr. Felipe entende muito sobre esse assunto. Eu me lembro de ter lido algumas coisas dele sobre essa questão do discurso de ódio e fake news. Pena que ele vai ter tempo pra falar e o tempo não é muito grande, porque ele realmente daria uma aula sobre isso. Ele conhece muito sobre esse assunto. Na sequência, perspectivas da restrição de direitos individuais na pandemia do Covid-19. Olha aqui outro assunto, principalmente dos empresários, né? Que foram fechados, né? A restrição do direito deles em razão da pandemia. O que uma coisa sobrepõe a outra. Vai ser muito interessante. Dr. Rubens Bessac, fera no assunto, vai falar muito sobre isso, com certeza. Finalizando esse painel, Marcos Legais da Infância e Adolescência nas Américas, Tratados e Convenções, falado pelo Dr. Vladimir Oliveira da Silveira. Dr. Vladimir Silveira, muito conhecido, também vai falar muito, com certeza. Eu ia até olhar aqui porque eu sabia que ele era professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e acabei de ver aqui no currículo dele, professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Um abraço, Dr. Vladimir. Parabéns, com certeza. Ele vai falar em Salamanca, vai falar de Salamanca. Ele vai falar de lá? Salamanca na Espanha. Que bacana, muito bacana. Às 11 da manhã, Direito Marítimo, Portuário, Aduaneiro. Muita gente me faz perguntas sobre isso, principalmente as pessoas que estão começando na carreira do Direito. Falam, poxa, qual vai ser a bola da vez do Direito agora? Onde eu consigo ir? Bom, o mundo está se globalizando. Se você estiver antenado nessas movimentações, com certeza pode ser um mercado bacana. E o Direito Marítimo é algo aí onde tem um campo muito grande, muito vasto, que vai crescer muito mais ainda para as pessoas estudarem. Dr. Marco Antônio Ribeiro Tura vai falar sobre a arbitragem marítima. Arbitragem, que eu já falei muitas vezes, é a realidade. Então, as pessoas precisam olhar para essa questão da arbitragem. Economiza muito tempo, muito dinheiro, facilita muita coisa. Eu acredito que devem olhar com carinho para isso aí. O que o senhor acha? Sim, ele fez agora um tratado também muito interessante. Escreveu sobre um tratado sobre a arbitragem. Então, está vindo com coisa muito nova, muito interessante para essa área de Direito Marítimo. Porque a tendência mundial vai ser essa questão também da arbitragem. Você vai poder exportar, se você tiver, às vezes, na mercadoria, se você tem um contrato de arbitragem para qualquer litígio que houver. Não vai ser um país que obrigada a passar pelo fórum. Validar a sentença internacional, executar a sentença internacional. 15 anos se passaram, os bisnetos vão ver alguma coisa. E estragou, né? Exato. Então, não tem que ser para a arbitragem mesmo, que é a rapidez essencial nesse setor. Eu concordo totalmente. Seguido pelo doutor Rodrigo Zanetti, falando sobre os avanços do Acordo de Facilitação do Comércio no Mercosul e na América do Norte. Com certeza, isso é importantíssimo. Muito brasileiro quer exportar. A doutora Gabriela Chiusi vai falar sobre o Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado e sua relação com o CTPAT, correspondente americano. Um assunto muito interessante também. Eu não conheço muito sobre ele. Essa é uma palestra que eu vou assistir com certeza absoluta também. Casimiro Tércio Carvalho, mestre em Logística e Gestão Portuária da Universidade Politécnica de Valência, vai falar sobre desestatização, processo de modernização e eficiência de gestão portuária. Com certeza, né? Privatizar a Porto vai aumentar tecnologia, vai aumentar fluxo, vai aumentar exportação, importação. Eu acho que quanto mais você desburocratizar, mais vai ficar interessante para o Brasil e para o mundo. E o Tércio foi presidente da CODESP Santos, de São Sebastião também, e da Hidrovia do Paraná. Ele tem muita experiência na parte de como está a questão pública e como vai ser também a experiência privada dessa questão da modernização, da logística, de tudo envolvido com a privatização, com uma parceria com o privado. Ele vai explicar direitinho como é que seria essa nova perspectiva para aumento da exportação e importação de portos. Muito bom. Doutora Maria Cristina Gontijo vai falar sobre o IMO 2020-2020 e os desafios dos portos brasileiros da América Latina para implantação de mecanismo de governança ambiental, que é uma preocupação do mundo. Hoje a gente vê aí todo mundo preocupado com essa questão ambiental, porque nós tivemos aqui no Texas mesmo, nós tivemos aqui uma nevasca histórica, nunca tinha visto algo sequer semelhante. É nítido que o ambiente está reagindo. E a gente precisa se precaver e começar a controlar algumas coisas aí de impacto ambiental, porque senão daqui a 20 anos nossos filhos vão viver uma nova era do gelo ou uma nova era do calor infernal, porque não vai ter condição. Envolve água de lastro também, da contaminação com a globalização também, do ponto de contamina antes. Envolve a questão da dragagem, envolve uma série de fatores que têm que ser muito bem estudados. A questão do porto também, como vai ser o novo porto, porto offshore. Então, offshore é diferente agora do porto, para evitar menos impacto também. Então, uma série de fatores que também é um tema muito interessante. Muito bom. Há uma e meia, o doutor Elton dos Anjos, presidente da Comissão de Segurança Pública da UAB de Santos, ser debatedor e moderador do painel Segurança Pública na ODIER, na Sociedade do Risco. Típico, né? Nós vivemos realmente nessa Sociedade do Risco. A Força de Paz Brasileira no Haiti vai ser colocada pelo doutor Milton Bertoli Ferreira de Andrade, que é chefe da assessoria jurídica da 2ª Divisão do Exército de São Paulo. E vivenciou o Haiti. Ele esteve no Haiti também. Foi coronel, era coronel na época, e esteve no Haiti na Força de Paz do Brasil. Então, ele sentiu na pele essa situação do Brasil lá. Ela fez um maravilhoso, uma atuação maravilhosa do Brasil nessa questão da Força de Paz. No Haiti. Eu tenho alguns amigos que serviram lá e foram lá também. Eles contam algumas coisas que, para nós, brasileiros, que não vivenciamos isso, é algo inacreditável, é algo surreal. Mas que faz parte do mundo em que a gente vive. E as pessoas precisam ter essa consciência para entender, culturalmente absorver, e enxergar um pouquinho do que acontece, às vezes, na esquina de casa e que a gente não está enxergando. A miséria é uma coisa inimaginável também. É, inimaginável. É, em terra, tudo para matar fome. Seguido pela doutora Stefania Herrera Sanchez, que ela é mestre em Direito, com ênfase em Processo, pela Universidade Nacional da Colômbia, que vai falar sobre segurança real ou sensação de segurança. Ela vai falar sobre o caso de Medellín e Bogotá. Com certeza falar sobre a Colômbia, que historicamente tem muitos pontos de violência, desde a época ali, Pablo Escobar e tudo mais. Com certeza eles têm aí uma história muito grande para contar para a gente. A gente tem que humildemente aprender muita coisa com relação a essa questão de segurança pública. E da falsa segurança pública, como foi a tal da prisão do Pablo Escobar, que ele mesmo se enclausurou ali, mas dentro daquela prisão dele ali, ele tinha toda a estrutura que ele queria. Então, ali foi o caso de mentira do Pablo Escobar. Mas o Pablo Escobar não foi lá. Esparo de luxo. Ela é colombiana também, então ela vivencia também. A gente fala que o plano Colômbia ajudou muito, melhorou demais. Mas não é também, não é tanto. O que a mídia fala também melhorou, mas não é também. Essa segurança não é total também. O que tinha em Medellín era uma sociedade mais perigosa do mundo. Melhorou seus índices hoje, mas também não está 100% como é vendido pela mídia. Então, ela é colombiana, vai falar... Sobre esse assunto que é muito importante e as pessoas com certeza vão agregar bastante. Até para a gente não cair nos mesmos erros, né? Isso é o mais importante. O Brasil não cometeu os mesmos erros. Não é uma maquiagem. Tem que ser levada a fundo por toda essa questão também. Finalizando, a importância dos grupos táticos na atividade policial judiciária de segurança pública. Concordo 100%. Eu acho que são... Sem hoje nós termos a polícia, não só a polícia tática, mas a polícia preventiva. Eu acho que é importantíssimo, né? Marcelo Antônio Paulo Varela, investigador de polícia-chefe do Gói. Com certeza o Gói é um dos grupos mais respeitados da polícia civil em São Paulo. Vai trazer com certeza bastante coisa para a gente falar e para a gente ter conhecimento. Muito legal esse painel. Às duas e meia, Direito Constitucional e Civil em busca da concretização. Doutor Olavo Franco Caio Bibernades, meu amigo. Abraço, doutor Olavo. Com certeza vai começar já a palestra em alto nível. Vai falar sobre as principais decisões da Suprema Corte Norte-Americana e o ativismo judicial. Ele vai fazer, parece, um paralelo com o Brasil também. Então ele vai ser muito interessante também. Ele fala muito bem sobre isso, porque ele morou muitos anos aqui nos Estados Unidos. Ele fez o LLM dele aqui também nos Estados Unidos. Ele tem aí uma noção muito boa desse paralelo comparativo jurídico, né? Brasil-Estados Unidos. Ele com certeza vai agregar bastante aí. Seguido pela doutora Grace Velasco. Ela vai falar sobre o impacto da pandemia por Covid na lei do inquilinato. Isso foi um caos em vários países. Nos Estados Unidos também foi. Suspende pagamento de aluguel, mas os pagamentos territoriais e tudo mais não suspenderam. Nos Estados Unidos, quem tinha financiamento do imóvel acabou tendo que pagar o financiamento do imóvel, mas o inquilino não precisava pagar o aluguel naquele determinado momento. E depois juntou um monte de aluguel. O inquilino não tinha mais dinheiro para pagar o aluguel, porque ele já não tinha dinheiro porque ele não estava trabalhando. Isso virou um caos. Com certeza esse vai ser um assunto também. Ela tem uma experiência muito boa do Peru. É peruana. É a palestrante vem do Peru, né? Então, e ela é brasileira também, mas ela está vira e mexe também, fazendo toda a América Latina também. Então, ela vai poder passar com propriedade. Ela é especializada nesta área e ver a realidade. O Peru é diferente do Brasil, da Argentina. Então, ela vai fazer esse comparativo de que cada país teve a forma correta ou incorreta de agir no caso da lei do inquilinato. Muito bom. Seguido pela doutora Ana Carla de Oliveira, participação, falando sobre a participação da política das mulheres na América Latina, muito importante, principalmente no mês de março, mês das mulheres, vai agregar bastante isso aí. Seguido pelo doutor Ricardo Bernard Glazenap, que vai falar sobre a convencionalização do direito civil. Vai falar sobre histórias e perspectivas futuras. Muito bom esse painel também do dia 25, que é o último dia. Às três e meia, vamos falar sobre meio ambiente e sustentabilidade no espaço integrado. Hoje é o que nós falamos, né? É a bola da vez, é o assunto da vez. O acesso à informação nos países do Mercosul para construção e desenvolvimento sustentável vai ser debatido pela doutora Gabriela Soudano Garcés. Com certeza absoluta, vai ser um assunto muito bom. Seguido pela doutora Rosa Ramos, que vai falar sobre a equalização do EESG. Economic, Environmental, Social and Governance. O que o jurídico tem a ver com esta dinâmica. Muito interessante esse assunto também, com certeza. Eu acho que qualquer investimento tem que passar por isso, né? Sim. Do portuário, aeroportos, infraestrutura, grandes empreendimentos, obrigatoriamente, porque tem que ter uma regra. Ninguém melhor do que a doutora Rosa Ramos, né? Ela faz parte do Conselho Jurídico Ambiental e de Responsabilidade Social da Fiesp, né? Então, ela vai trazer... Há muitos anos. Há muitos anos. Ela vai trazer, com certeza, bastante coisa bacana e atual para a gente conversar. Seguida pela doutora Sandra Néder Tomé de Freitas, que vai falar sobre a visão da Constituição Federal e o meio ambiente digital. Olha que bacana, um assunto super novo, meio ambiente digital. Está buscando aí um ramo para estudar, quem está começando aí. Olha os termos novos jurídicos surgindo aí, os debates surgindo. Muito bacana esse painel. Esse tema é um tema praticamente inédito, né, Dada? É um tema muito novíssimo, na verdade. É uma coisa que está começando bem no início agora. E a tendência é aumentar cada vez mais. Seguido pelo doutor Vladimir Passos de Freitas, que vai falar sobre sustentabilidade. Muito, muito, muito importante. Hoje, eu acho que no mundo em que a gente vive, é o principal passo, né? A qualquer tipo de empresário, qualquer tipo de empreendimento, qualquer coisa que as pessoas forem fazer. Elas precisam se preocupar realmente com essa questão da sustentabilidade. E finalizando com a doutora Consuelo Yoshida, que vai falar sobre os desafios da governança ambiental no contexto interamericano e a relevância da paradiplomacia. Nossa, só nome difícil que ela vai falar aqui, mas muito bacana, com certeza absoluta. O Vladimir Passos de Freitas tem milhares, milhares, milhares de artigos, livros publicados na questão ambiental. Muito bom. Só gente de peso. Finalizando do dia 25, fechando esse painel do dia 25, às 14h30, temas contemporâneos da sociedade, do risco e da informação. Abrindo o painel, eu falando sobre migração de brasileiros para os Estados Unidos e os tipos principais de vistos. Vamos debater cada um deles, que muitos brasileiros aí têm o amor pelos Estados Unidos, né? Parece que é algo que já vem desde o berço. Então, se você quer morar onde, a primeira opção é sempre Estados Unidos. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão dos principais vistos que as pessoas buscam. Não dá nem tempo de a gente falar sobre todos, mas vamos falar sobre os principais aí, com certeza, para as pessoas, pelo menos, conhecerem um pouquinho melhor. Seguido pelo Fabrício Scarpelli, que vai falar sobre tráfico internacional. Fabrício, que eu já falei, que é assessor especial da Casa Civil da Presidência da República, ele vai falar sobre a vasta experiência que ele tem sobre tráfico internacional. Não só tráfico internacional de substâncias ilícitas, mas também tráfico internacional humano, né? De pessoas e órgãos. A gente tem aí, infelizmente, o Brasil é ainda uma das grandes fontes mundiais de tráfico de órgãos para países mais ricos. A gente vê, infelizmente, que existe aí uma criminalidade muito tensa, ruim, que realmente acaba com a imagem da gente lá fora, e que a Polícia Federal vem trabalhando muito intensamente para combater isso. O Fabrício vai falar sobre esse assunto. E direito internacional na prática contemporânea do Dr. Wagner Menezes, doutor em integração na América Latina pela USP, pós-doutorado na Universidade da Itália. Com certeza absoluta vai trazer muita coisa sobre esse assunto. é um painel extremamente interessante nessa questão internacional e de migração, principalmente no direito internacional contemporâneo, que vai ser falado pelo Dr. Wagner, que vai trazer aí muita informação de como as coisas estão acontecendo, como o direito internacional está evoluindo nesse cenário atual. Muito, muito, muito bacana. E a questão da migração, migração, como fazer da forma legal, uma pessoa correta para evitar ser deportada, evitar não poder mais entrar nos Estados Unidos. Eu acho que vai ser muito interessante a pessoa ter essa noção. Eu acho que vai ser muito rico nesse aspecto. E aí o encerramento com o senhor, Dr. Richard Geraldo, que vai fazer o encerramento oficial do Congresso no dia 25. E eu quero agradecer mais uma vez a OAB São Paulo e a OAB Santos, que hoje é a organizadora desse evento. O senhor que é conhecido, então, das OABs como um grande promotor de eventos, que com certeza acaba trazendo isso, não só o conhecimento para o advogado, para o estudante de direito, mas também para a sociedade e essa sua atuação em desenvolvimento, criação de eventos, criação de conteúdo, é realmente muito importante. Eu quero já parabenizar e agradecer ao senhor aqui, com certeza, que tem somado muito... Eu que agradeço a parceria, a parceria foi fundamental. E você que deu a ideia no início, a gente podia fazer um evento junto com os Estados Unidos, falei, peraí, vamos fazer esse, vamos pegar a América toda. Então, acho que você que jogou a cor. E a partir desse evento, que foi do continente americano, nós já estamos preparando o próximo, né? Fala um pouquinho dos próximos, doutor. Vamos deixar as pessoas aí já na expectativa. Vamos lá, conta um pouquinho para os próximos. Então, o próximo vai ser em julho, né? Vai ser uma semana de eventos, vai ser... Esse aqui são três, o outro vai ser uma semana, e vamos falar da Ásia, da Oceania e do Brasil, do continente americano, né? Tem o painel da China, do Oriente Médio, de Israel, da Austrália, que o doutor vai participar, com toda certeza, Nova Zelândia, é a Índia, é a Coreia do Sul, Singapura, Vietnã, tem bastante coisa... Espetaculares e nova desse painel. A religião no mundo, né? O verso das três, das principais religiões mundiais foi a Ásia. Vai ter a parte também da medicina, de onde que veio os vírus estão vindo, né? Então, como fazer para nós se prevenirmos. O 5G, então, já há alguns palestrantes de nome, que eu prefiro não falar ainda, mas já confirmaram para esse evento. Nós estamos no apoio de alguns governos também, internacional também, consulados. Então, é o próximo evento, em julho, né? Na semana do dia 19, de julho, uma semana. E já está começando a formar com diversos painéis extremamente interessantes, na área de tecnologia, na questão dos direitos humanos, na questão de negócios também, muita coisa em relação ao negócio, investimentos, petróleo. Então, vai ser um evento muito bacana. Vai ser gigante também, se Deus quiser. Vai ser maior do que esse aqui ainda. Esse já é um dos maiores da OAB, né? Esse já é um dos maiores da OAB, né? Não sei se é o maior, mas é um dos maiores, com toda certeza. graças também à questão de online. A gente teve gente do mundo inteiro participando desse evento também. Ajudou bastante. E, para finalizar, em outubro, Europa e África, que já começamos na reunião que nós tivemos, já começamos a mencionar. E vai ter também algumas pessoas besos, que já estão sendo conversadas também, da Itália, da França, vem Europa. Portugal. Portugal, muita coisa de Portugal. Áustria. Aí vai ter bastante novidade também. E a África também. Pediram para nós colocarmos. Achei fantástica a ideia. Tem muitos países de língua portuguesa na África que consomem muitas coisas. E o brasileiro, às vezes, nem sabe. O norte também da África. Muito rico. Marrocos, Tunísia, Líbia. Então, tem bastante... Egito, né? Egito, que vem a sua subvenção. Então, vai ser muito interessante também. Mas esse, pô, tudo. Então, vamos fazer três grandes eventos nesse ano. Mas esperamos que o pessoal assista, que o pessoal aprenda, que venha debater conosco também. Então, a ideia é essa. Se Deus quiser, será muito bacana. Doutor, muito obrigado. É sempre um prazer imenso tê-lo aqui. Com certeza absoluta. Eu vou deixar os painéis aqui para as pessoas. Eu vou deixar aqui embaixo também os links para onde essas pessoas vão poder assistir esse evento. A gente já vai deixar tudo descrito aqui embaixo no vídeo, na descrição do vídeo, para quem quiser se inscrever, acompanhar, assistir o painel que ela quiser, do jeito que ela quiser. Possivelmente, eu não vou dar certeza aqui, mas possivelmente a OAB vai fornecer certificado de conclusão desses cursos, desses painéis. Se isso realmente for acontecer, eu vou deixar aqui embaixo também para vocês como vai ser. Estamos tentando conseguir, na verdade, o doutor Richard está tentando conseguir isso aí para que a gente consiga fazer certificado para muitas pessoas. É importante principalmente pelo peso de duas OABs juntas, tocando esse evento, pelo peso de ser OAB, pelo peso do nome das pessoas atreladas ao evento, de muitas delas. Com certeza, seria importante se conseguir, se tomar que consiga, se conseguir eu vou deixar aqui embaixo. Doutor, muito obrigado. De novo, é uma satisfação imensa. Embaixadas estão juntos conosco, camas de comércio, são mais de 30 apoiadores para um evento dessa natureza, que é muito importante também. Para as pessoas entenderem também a seriedade e o peso de um evento desse tamanho. Muito obrigado de novo. Parabéns, doutor, pela iniciativa. Parabéns por trazer isso aí de cultura que realmente agrega muito, não só ao advogado, como eu falei, mas à sociedade como um todo. Muita gente de muitas profissões, com certeza vão se interessar por esses temas e isso é o que eu acho que é o papel da ordem. Esse é o papel de integração que a OAB deve sempre fazer. Realmente, vocês estão de parabéns. Muito obrigado. Agradeço. Grande abraço a todos. Muito obrigado. Vou deixar os links aqui embaixo. Fiquem com Deus.